Música Olá, quer saber o que acontece na UFSM neste final de ano? Acompanhe agora o Redação TV Campus. Na manhã de hoje foi oficializado o início das obras da Travessia Urbana de Santa Maria. O trajeto inicia próximo à Ubra, na BR-287, segue até o Trevo da Uglione e termina na BR-158, no Trevo do Castelinho. A cerimônia que marcou o início das obras aconteceu às 11 horas da manhã desta segunda-feira, próximo ao campus da Ubra. A solenidade teve a participação de representantes do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes e do Ministro dos Transportes, Paulo Passos. Essas obras da Travessia vêm, num bom momento, para resolver a grande concentração de veículos que se dá diariamente na área urbana e mesmo nas proximidades da área urbana da cidade, fazendo com que se acumulem veículos com congestionamentos, engarrafamentos. E, na verdade, o Ministério dos Transportes inicia hoje a realização de uma grande obra pública aqui, na sede do município. O deputado Paulo Pimenta foi outro representante do governo federal na abertura das obras. Você hoje poder transitar da base aérea até a Ubra, no horário de pico Santa Maria, leva mais de uma hora, né? E nós teremos uma via expressa, da Uglione até o Castelinho, que é um dos trechos, e da Uglione até o Arroio Itacoara, que é um arroio que fica depois do trevo da Ubra. Com todo esse trecho, ela será duplicada. Nós teremos 18 obras de arte, entre viadutos, rebaixamento de pistas e assim por diante. Então, tenho certeza que terá um impacto positivo para a cidade e também para a universidade. A duplicação vai contemplar 14,6 quilômetros. O investimento do governo federal será de 309 milhões de reais. Os primeiros trabalhos já começaram a ser feitos e a previsão da conclusão da obra é de 30 meses. O aumento da capacidade da estrada e a construção de viadutos e passarelas vão impactar diretamente ao FSM, melhorando o acesso ao campus. Isto tem um significado muito especial na questão do transporte público. O que efetivamente é uma necessidade que nós não podemos perder de vista. A universidade tem buscado estabelecer as melhores relações e construir parcerias com o município, com o governo de estado, com o governo federal, por entender a importância da conjugação de esforços, de tal forma que problemas de logística sejam equacionados num prazo mais rápido possível, dada todas as circunstâncias que são de conhecimento público em relação ao acesso ao nosso campus. Segundo o DENIT, o tráfego pelas rodovias vai seguir normal durante o período de obras. Apenas interrupções parciais e rápidas devem ocorrer. O ponto de corte do vestibular 2014 foi divulgado nesta segunda-feira no site da Copervis. Os estudantes que fizeram o número mínimo de acertos vão ter a redação avaliada. O ponto de corte consiste na seleção de candidatos até três vezes o número de vagas de cada curso de graduação pela ordem decrescente de nota. Os candidatos empatados na última colocação também são selecionados. O listão dos aprovados vai ser divulgado a partir do dia 15 de janeiro. O Lab-Lã, laboratório de lã do Centro de Ciências Furais, foi o setor vencedor do concurso de decoração natalina realizado pela UFSM. A decoração, elaborada com peças de lã, novelos e tear, remeteu à atividade do setor e ao Natal. A incubadora social da UFSM é um programa de extensão universitária que apoia diversos empreendimentos. Um deles é o grupo Pão e Ponto, localizado na ocupação Estação dos Ventos, na Vila Schirmer. Foi em 2009 que o grupo começou suas atividades em um barracão na Vila Schirmer. Na época, 29 mulheres deram início a um trabalho que sobrevive até hoje. É aqui na Estação dos Ventos que esse grupo de mulheres fazem artesanato com muita técnica e dedicação. Um trabalho detalhoso que é passado de geração em geração. Atualmente, oito integrantes produzem, além do artesanato, bijuterias, acessórios de moda e decoração. Tudo com o reaproveitamento de materiais recicláveis. Tlair, mais conhecida como Paula, foi a idealizadora do projeto. As pessoas estavam desempregadas. E aí a gente pensou, pensou, o que nós podemos fazer? Vamos fazer pão, pão não dá. Vamos fazer tricô, tricô não sei fazer. Aí começamos a fazer artesanato. Aí começamos a fazer guardanapo, fazer chinelo. E aí fomos fazendo outras coisas. E aí deu. E aí temos aqui, já quase cinco anos. O ateliê improvisado em uma sala com pouca luz guarda uma variedade de produtos feitos um a um pelas mãos das artesãs. São enfeites, roupas para bonecas, sabonetes, almofadas. Tudo produzido com muito carinho e amor. Tem que ser uma coisa que eu gosto de fazer. Se não gosto, não... Parece que não rende o serviço, sabe? Quando tu faz uma coisa que tu não gosta. Não vai pra frente. A gente gosta de fazer flores de EVA, eu gosto de fazer fuchico. Já de costura, já é fácil para não deixar as colegas na mão, né? Fátima é professora e integrante do grupo. Para ela, além de ensinar, ver o material pronto é gratificante. É um trabalho ótimo. Depois, no final, ver o produto pronto, né? E saber que foi a gente que fez. Saber que fui eu que ensinei e que elas aprenderam, né? Enfim, é muito gratificante. É muito... E que vai transformar... E esse produto vai se transformar em dinheiro, né? É muito gratificante. Para os próximos meses, a ideia é que o grupo se transforme em uma associação. Uma oportunidade para transformar a realidade de crianças como a Erika. Já aprendi a fazer o fuchico, a sordia EVA e as latinhas e o sabonete. O que tu mais gosta de fazer? O sabonete. Por quê? Porque é mais fácil de trabalhar e é interessante. A adesão da UFSM ao SISU, Sistema de Seleção Unificada, deve ser definida amanhã, a partir das 8h30 da manhã. É quando o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão realiza a reunião extraordinária para tratar sobre o tema. A adesão ao SISU muda a forma de ingresso na universidade e extingue o concurso vestibular na instituição. O assunto já foi discutido na reunião do Conselho, na última sexta-feira. E hoje ficamos por aqui. Voltamos amanhã com a última edição do Redação TV Campos de 2014. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho